Alô, estamos aqui em mais um episódio do Alô Podcast e hoje eu tenho uma personalidade, um mestre, um cara muito especial, eu tenho muita admiração, um cara especial para todos nós, é um mestre das ondas grandes, um cara que levantou a bandeira do Big Surf, apesar de ter vindo de um lugar de ondas muito pequenas, a gente sabe que ele conquistou seu espaço, sua batalha e hoje é um grande mestre aqui, queria apresentar a vocês aqui, Carlos Borle, fala Borle, caraca, eu fico até arrepiado aqui o cara, muito bom, né? Tá arrepiado mesmo, hein? Eu sei, cara, não é história não, cara, é legal poder, aqui no Alô Podcast, a gente quer trazer pessoas brilhantes, pessoas que acrescentaram na sociedade, que fizeram algo diferente, que tem alguma coisa relevante e tem uma missão na vida, entendeu? Era legal poder trazer qualquer um, mas eu estou nessa missão porque o Alô Podcast, vão ficar várias gravações que vão ser uma história para o surf, futura, né? Vai ficar tudo gravado, né? Um legado, né? É, e ter você aqui é muito bom, porque você é um cara que te acompanha, pô, me lembro uma vez que eu te encontrei lá em Grumari, pô, o Mar pequenininho, aí chegou lá o cara lá de Recife, já pegando estubinho, antes de tudo isso acontecer, né, cara? Então, é muito bom, e aí queria te perguntar um pouco aqui, qual é o prazer estar aqui comigo, né? Que a gente, são gerações diferentes, mas hoje a gente, estamos no mesmo barco, né? Na mesma batalha. Não, a gente sempre esteve no mesmo barco e eu quero que você saiba que a energia é recíproca, eu te admiro muito, eu fico emocionado de estar aqui com você, um cara que se transforma, pra mim sempre foi uma figura como exemplo, né? Um cara que me inspirou, que me motivou e que eu sempre usei como inspiração pra entender pra onde que o meu esporte estava indo, porque você sempre foi vanguarda. Obrigado. Você sempre foi vanguarda. E agora, poxa, um garoto com 71 anos, se transformando, fazendo um programa lindo, criando um conteúdo maravilhoso, que já tá todo mundo falando aí, tá bombando. E eu fico muito feliz, muito grato mesmo de poder fazer parte da tua vida, tá? É um sonho. Eu me lembro ainda muito cedo em Recife, Pernambuco, quando eu comecei, eu te via nas revistas e ficava admirado, porque você sempre teve uma postura muito de atleta, né? De profissional. O que me chamava mais atenção é que você falava da preparação física, não só da performance dentro d'água. E aquilo começou a transformar a minha maneira também de lidar com o esporte. Então, eu sempre tive ídolos, você é um dele. Obrigado. E esses ídolos transformaram a minha vida, né? O Tom Quero, o Tom Curry. O Tom Curry me levou pra yoga. E a yoga é uma ferramenta que eu uso até hoje. E eu sou muito grato, de coração mesmo. Tô muito feliz por você me oferecer um espaço pra gente compartilhar essa energia com essa galera do Aloha. É muito legal, porque o surf é uma família, né, cara? Você vai ficando mais velho, você vê que, lógico, tem as baterias de competição. Naquela época, a gente era mais jovem, a cabeça se formando, né? Mas hoje, mais maduro, você vê que é uma família. A gente conversando ali nos bastidores, a gente vê que hoje você seleciona os seus amigos, seleciona as coisas boas. Você quer as viagens, já regula no risco, né, pra poder fazer as coisas da maneira correta. E você sempre foi muito inteligente no sentido de ter sempre um plano, um planejamento, seja pra Sofá Ondas Grandes, pra Pororoca, pra Nazaré, pra Maverick, né? Então, a gente tem uma conversa muito legal e eu fico feliz de estar aqui na AGR, que é um estúdio espetacular e poder gravar aqui. Espetacular mesmo, hein? A gente teve o cuidado aqui de fazer... São 100 clientes aqui na AGR, né? Eu sou o único que fizemos um... Botamos aqui uma pranchinha, essa prancha aqui, eu fui campeão em Ubatuba em 1973, campeão brasileiro, né? Tem a taça ali de Porto Rico, né? Então, tem um carinho, botei uma plantinha aqui, porque aqui, como você também é, a gente tem o dever... Não é o dever, a gente tem o prazer de preservar a natureza, trabalhar com projetos sociais, fazer várias coisas, assim, bem legais que agreguem pra outras pessoas, né? A minha primeira escola de surf, lá no Arcoador, em 82, eu fiz gratuito pra crianças carentes ali no Morro do Cantagalo, né? Pra devolver ao esporte, né? Tudo que o esporte me deu, né? Então, eu vejo que você também tem toda essa preocupação ecológica, né? Aprendi com você, muito. Não, a gente aprende com a vida, né, cara? Se não tivesse no teu coração, ninguém engana, né? O cara consegue enganar um ano, dois anos, três, mas ninguém engana 50 anos, né, cara? Entendeu? Então, aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer ao amigo comum, que é o Mário, né? É o melhor do mundo. Ele patrocina o chumbo, né, cara? E o gurumê, eu brinco assim, você ir degustar e almoçar o jantar do gurumê é um problema, que depois que você vai lá uma vez, você nunca quer ir em outro japonês, né, cara? Olha, lá é tão bom, a culinária é tão maravilhosa, né? E a gente conseguiu um desconto, a primeira compra que você faz no gurumê, né? Você tem um desconto 30, você tem 30% de desconto, né? Então, você que está nos vendo aí, quer fazer um pedido? Aloha, rico, né? Está rindo aí? Quem não gosta de ter um descontinho aí, né? Produção assim, estou enganando bem, né? Eu adoro. E o outro que também foi o nosso primeiro patrocinador, agora eu fui para Portugal, né? Passei na Simples Reserva. Você sempre vê que eu estou com a camisa Aloha, né? Uma camisa florida, mas no dia a dia eu uso cores assim, bem simples, como a Simples Reserva. Cores básicas, cores bacanas, eles têm aquela malha peruana, sabe o que é isso? Sei qual é, orgânico, né? É, não só orgânico, mas ela cai muito bem, é macia, e eu achava que era só, como é que se fala, marketing, mas não é, cara, depois você usa, né? E foi a única loja que eles têm física, no Barra Shopping, né? Então, é legal, fui lá, tinha alguns vendedores que me atenderam muito bem, a loja estava cheia, né? Mas um bom atendimento e quem entrar no Aloha 10 tem 10% de desconto. Então, lá você tem moletom, você tem bermuda de surf, você tem suéter, tem... Tem calça, tem tudo, né? Então, querendo, compre pelo QR de Code. E tem para você aqui uma lembrança aqui, ó. Opa! Da Simples Reserva aqui, ó. Olha que legal, cara. Presentão, né? É, pode abrir aí que você vai gostar. Pode abrir? Pode, tem que abrir. Hum, que bacana. Ah, tá. Opa! Bem, já adorei esses copinhos, hein? Os copinhos aqui são maravilhosos. Diferente, né? É, são simples, né? E eu uso bastante deles. Olha só a malha. Hum, legal, cara. Maneiro. Não, e eu gosto do básico também. Né? Adoro o básico. Já passou aquela época, né? Que a gente usava aquela camisa de marca, né? Assim, estampando, né? Pô, muito bom. Tem momento para tudo, mas eu sou básico. É. Eu adoro. Ô, Burle, começando a nossa... Obrigadão, hein? Não, é um prazer. Obrigado. Simples de reserva aí também. Obrigado. Tem mais umas coisinhas aqui, uns adesivos. Depois eu vejo com calma. Se quiser, pode botar aí no chão, que vai ser um prazer. Tá. Ô, Burle, você é de Recife, originalmente, né? Isso. É, e lá em Recife, as ondas não são muito grandes, né? Não. Como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Como é que você veio parar aqui? Que agora você é um carioca, né? É, isso. Eu vim parar no Rio de Janeiro através de um movimento natural da geopolítica no Brasil, né? Então, assim, a gente entende que a região sudeste é a região mais rica do nosso país, onde existem mais patrocínios, no caso do surf, mais eventos, mais infraestrutura, mais investimento. Mais oportunidades. Mais oportunidades, a mídia mais forte. Naquela época, principalmente, uma mídia que já tinha uma linguagem mais aberta, né? O meu esporte, nosso esporte, na região Nordeste, em Recife, Pernambuco, principalmente porque eu experimentei isso, era muito... Básico? Não, era um esporte ainda que tinha uma imagem muito ruim, né? Sofria muito preconceito e tinha uma carência muito grande de infraestrutura, de investimento, bem diferente do que a gente encontrava naquela época aqui no sudeste do Brasil, né? Pode ser bem, você está falando o que é? Olha, a primeira vez que eu vim para cá foi em 83, né? Eu comecei a viajar em 83, 84, comecei a correr os campeonatos amadores. 40 anos, né? Isso, 40 anos atrás. Então, era outra época, não tinha internet. Era outro mundo, né? Era outro mundo. E era muito difícil você ter uma imagem boa como surfista, ou falar que queria ser surfista profissional naquele momento, em Recife, Pernambuco. Então, eu entendi que esse movimento era necessário, fiz algumas primeiras viagens para correr eventos, até que chegou um momento, em 86, que o Pepe César, que é meu primo, né? É teu primo? É meu primo. Sabe aquele primeira escola de surfing que trabalhou comigo? Ele é incrível. É, inteligentíssimo. Eu vim morar com ele, Tia Rosa, lá em Ipanema, ali atrás do Arcoador, né? Eu vim morar há seis meses porque ele falou assim, não era nem burro, né? Carlinhos, cara, aqui você tem muita limitação. Lá você tem que treinar com os melhores, você tem que treinar com o Guto Carvalho, com Marquinhos ADN, com o Pedro Miller, com o Ricardo Tatuí, com o Sérgio Noronha, com o Rodrigo Dornelis. Eram os caras da época. É, com, poxa, com a galera que, né? Do meu nível amador que iria me colocar para cima, né? Eu venho morar com ele, venho correr o Circuito Company, né? Do nosso amigo Roberto Valério. E o Mauro também, né? É, mas quem marcava mesmo era, para mim, o Company e Ciclone, né? Circuito Company e Ciclone, o Circuito era Company, mas o Valério é que estava ali dando aquela força, estava empurrando e patrocinando os atletas. O Valério é um cara brilhante, depois vamos falar dele. Aí, nessa vinda para cá, eu morei com o Pepe, foi difícil me adaptar, tá? Eu fui muito bem recebido na casa deles, mas assim, eu tinha medo da cidade, né? Uma cidade bem maior do que a minha cidade, eu morria de medo dos túneis. Eu passava dentro dos túneis... É por isso que você gosta de tubo? É, eu tirei o trauma, virou paixão depois, né? Mas eu morria de medo, passava naqueles túneis e ficava assim, desesperado se acontecer alguma coisa. Teve um dia que meu fusca quebrou dentro do túnel e foi uma confusão e teve que tirar o estepe, aí colocar um outro pneu. Não, que é perigoso, né? Deu um túnel... Não, aí parou o trânsito, aí deu polícia. Cara, vou te falar, foi muito traumatizante. Aí eu tentava voltar para o Nordeste e me adaptar, mas eu não conseguia mais, porque eu chegava lá e sentia uma pressão dos meus pais, né? Olhando para mim, aí, o que é que você vai fazer? E eu queria ser surfista, realmente, porque eu queria estar perto dos meus sonhos. E isso é legal da gente compartilhar, sabe? Assim, o meu sonho nunca foi conquistar um título. Meu sonho era só estar perto dos elementos que eu gostava, que era a natureza, a liberdade. Buscar seu caminho, né? E eu uso o surf como ferramenta, né? Para poder estar perto desse meu sonho. E eu entendia que eu não queria entrar naquela máquina da sociedade, né? Eu não queria ser mais um fazendo o que a sociedade estava me impondo a fazer. Então, eu sabia que o meu desafio era grande e que eu precisava trabalhar na transformação da imagem do esporte também. Então, eu já vim criando essa consciência, sabe? Assim, performar é importante, mas eu preciso trabalhar fora d'água para mudar essa imagem. Foi muito rico para mim ter nascido num berço como aquele, né? Onde o preconceito era muito grande, a infraestrutura era pouco, o investimento era pouco. E, ao mesmo tempo, oportunidades incríveis de aprendizado. Muito bom. Não, isso tudo que você está falando, hoje a entrevista, o podcast com o Evandro, também falamos sobre esse mesmo assunto, que ele também, através da música, da arte, foi assim. E eu, que comecei a surfar em 64 com prancha de madeira, 66, né, cara? E meu pai era advogado, outro era juiz, outro presidente. Cara, imagina a pressão. E, quando eu fui para a Bahia, eu falei, acabou, não vou ser advogado porra nenhuma. Não quero, né? Eu era ovelha negra da família, então, eu entendo muito bem. E eu acho que essa experiência que eu estou tendo aqui contigo, esse papo que eu estou levando, é legal até para, como é que se fala, para novas gerações correr atrás dos sons deles, né? Não quer dizer que, no caso, que o pai é advogado, que você tem que ser um grande advogado, se o pai é um músico, tem que ser um grande músico, cada um tem que correr atrás dos seus sonhos. Agora, não tem moleza. Tem moleza? Não tem moleza. Fala aí um pouquinho da tua história aqui no Rio, da tua batalha. Foi mole, né? Chegou aqui o hotel cinco estrelas, carro na porta. Não, não. Não foi nada disso. Não, eu acho superinteressante a gente passar para as novas gerações o quanto o trabalho árduo dá resultado, mas você precisa ter muita resiliência, porque o resultado não é rápido, né? Acreditar. Você precisa focar no teu objetivo, esquecer dele e trabalhar constantemente, diariamente, dia a dia, incansavelmente, para conquistá-lo. Porque se você fica muito preso no teu objetivo, pode criar uma frustração muito grande, você acha que as pessoas não estão credibilizando você, te valorizando. E eu aprendi muito convivendo com a minha comunidade, porque eu senti isso, né? Eu tive um momento da minha vida que a minha comunidade repetia constantemente. Os juízes são péssimos, os diretores dos eventos são horríveis, os patrocinadores não valorizam a gente. E eu comecei a ver que aquele mantra... Não era o discurso. Aquele mantra era prejudicial. Então, assim, presta atenção a que tipo de pensamento você tem, né? Porque o teu pensamento, ele vai te conduzir a tomar decisões que são importantíssimas na sua vida. E essas decisões, por mais que pareçam pequenas decisões, elas feitas regularmente, né? Elas criam um hábito que vão levar você a chegar onde você quer, né? Então, eu olho para a minha vida, Rico, assim, uma vida de muitos desafios, assim, de muitos altos e baixos, né? Não foi um gráfico de ascensão contínuo. E vejo o quanto eu estava alinhado com os meus valores, né? E aí é importante vocês entenderem isso, sabe? Porque hoje a gente pergunta para as pessoas, assim, você pergunta, eu tenho um filho, né? O que é que você quer ser, meu filho? Ele vai responder, né? Eu quero ser um profissional atleta, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, um engenheiro, e eu tive a felicidade de entender que isso tudo era ferramenta para eu ter o que eu queria na minha vida, né? Então, assim, e o que eu queria na minha vida? Eu queria liberdade. Eu usei o surf como ferramenta para isso, né? Que bom que você conseguiu enxergar esse caminho, né? Através do surf, né? É, então, assim, eu não queria ter poder, ganhar um campeonato para ter muito dinheiro, comprar um carro, né? Eu não queria muitas coisas materiais. Eu queria, através dessas ferramentas que eu escolhi, eu queria me desenvolver como ser humano. Então, para mim, ficou... Uma cabeça, uma coisa mais intelectual, uma coisa mais... Uma missão, né? Isso, eu queria me desenvolver como ser humano. Então, assim, foi o surf, mas antes do surf poderia ter sido veterinário. Porque perguntavam para mim, aí, o que é que você quer ser? Eu falava, eu quero ser veterinário. Por quê? Porque estava perto desses elementos, natureza, qualidade de vida, saúde, ajudar, né? Então, assim, é... Então, quando eu escolho o surf, o surf, ele traz para mim essa plataforma que é super interessante, né? De saúde, qualidade de vida, tem que treinar. Natureza, alimentação. Mas é muita ralação. Eu tive que sair de casa, eu tive que deixar o conforto do lar, o amor dos meus pais, né? Acesso à saúde, acesso à educação. Então, eu estava falando para você ali nos bastidores que, poxa, eu não tenho uma história que você tem de encontrar o Evandro Mesquite e falar, poxa, estudei com você três vezes, aí passar na frente da escola... É que a gente foi expulso, então... A gente foi expulso juntos das três escolas. Pois é, mas eu não tenho essa história. Por quê? Porque eu tive que me sacrificar. Migrar, né? Muitas vezes. É, migrar. E aí você fica longe de casa. E não é só sucesso, né? Eu, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu fui visitar meus pais, tem até isso no meu livro. Eu fui no dentista, o dentista abriu minha boca e achou 20 cáries. Então, assim, hoje eu tenho os dentes arrumados porque eu fiz uma cirurgia para morder direito, porque eu restaurei meus dentes, porque eu consegui ser bem sucedido profissionalmente, porque senão eu ia estar provavelmente com muitos problemas nos meus dentes. Então, o que é que eu deixei de fazer? Quantos aniversários importantes da minha filha e do meu filho que eu não estava presente? Está próximo à sua casa, à sua família, né? Isso daí é doloroso, né? É, e aí, por exemplo, em muitos eventos naquela época lá atrás, que era uma época que hoje em dia não tem mais. A gente vive no digital, a gente é da época analógica, né? Então, a gente participava de muitas sessões de autógrafos, com postos, revistas, né? Em feiras, em surfshops. Isso era comum. E eu via o meu contemporâneo, que era a minha comunidade, né? Falar assim, ah, isso é coisa de Michael Jackson, pô, eu não vou fazer, não quero, não vou participar. E eu me vi, Rico, assim, muitas vezes, dormindo dentro de carro, entre uma sessão de autógrafo e outra, no calor do shopping center, lá dentro, no estacionamento. Eu me vi, muitas vezes, dormindo embaixo de palanque, dormindo dentro de carro, sabe? Você mesmo ligou para o François quando eu estava na roubada com o Carlinhos San Felice lá, porque eu queria viver atrás do meu sonho, porque eu estava fazendo muamba. O pessoal não vê isso, mas eu fazia muamba, comprava muamba no Brasil, prancha esses equipamentos, vendia... Não lembrava ter um nome feio, né? Mas era a forma que você encontrou para poder ganhar seu dinheirinho e honesto, né? Até hoje as pessoas fazem, compram em um lugar, vendem no outro, né? Está mais difícil hoje em dia, mas naquela época dava um bom dinheiro, se lembra? A gente vendia, ganhava um bom dinheiro em euro. Aí eu ia treinar na Indonésia, estava valendo muito lá, não era nem euro, né? Os francos, né? Valia muito os francos lá, eu vivia treinando lá, comprava prata, comprava tecido, voltava para o Brasil, vendia, ia para o Havaí. Agora, tudo isso, assim, com pouquíssimo dinheiro, sabe? Assim, muito apertado. Não tinha dentista, não ia fazer um treinamento especial para você. Se vira nos 30, né? Se vira nos 30, cara. Se vira nos 30. E aí, cara, essa nova geração, ela está muito imediatista, né? A gente sente essa necessidade de sentir prazer rapidamente, né? De sentir uma conquista rapidamente. Eu procuro mostrar para os meus filhos e para os atletas... It's a long way to go. It's a long way to go. Você tem que ter muita gratidão no coração, você tem que se adaptar às transformações. Mas como você se adapta, né? Você está aí, você está cada vez mais jovem. Por quê? Porque a tua cabeça é jovem, Rico. Eu sinto ela jovem. Eu sei, a tua cabeça é jovem. Então, assim, você não envelhece por causa disso. E uma coisa que eu queria complementar aqui, eu acho que a gente sempre tem que ter os sonhos, objetivos. Seja comprar um fusquinha, vai comprar... O cara quer comprar uma bicicleta para levar o filho na escola. Seja qual for o sonho que você tem, você sempre tem que estar buscando coisas novas, atividades novas para se desenvolver, para se reinventar e por prazer. Tudo que você faz pelo dinheiro, ele não vem. Tudo que você faz pelo amor, pela gratidão, para dividir com os outros, normalmente ele vem mais rápido, entendeu? É, para deixar um legado. Sabe por quê? Porque o universo conspira, né? É, conspira mesmo. Conspira. Não tem jeito. Aí as pessoas falam assim, poxa, você tem sorte. Mas não é sorte. Primeiro que sorte é uma preparação com oportunidade. Você tem que estar preparado e aí vem a oportunidade. É, que nem uma bateria, né? Está ali, fica ligado na série, se é aquela, aquela direita, aí tem a boa leitura, você tem sorte de pegar onda boa. Não é isso? Na vida? E aí tem a história da sinergia também, né? Tipo assim, a tua vida é uma vida que, poxa, parece que tudo acontece na hora certa, sabe? Mas isso é sinergia, você precisa estar preparado. Você precisa ter a coragem, não é a coragem de pegar onda grande, não é a coragem de ser um investidor, de fazer um podcast, sabe? É a coragem de entregar a tua vida também ao universo. De falar assim, cara, você é muito mais inteligente do que eu, você é muito mais sábio do que nós somos, seres humanos, então assim, me conduz, né? Me conduz. E às vezes a gente não tem essa coragem, então a gente é conduzido pelo movimento social, né, faz o que todo mundo faz, curte a música que todo mundo está curtindo porque dá muito like, né, porque tem muitos followers, mas a gente às vezes não consegue se conectar com a nossa essência, então a gente perde uma sinergia e a sinergia está aí para todo mundo. Não é uma coisa que você tem que, ah, vou comprar, vou ficar muito rico para comprar sinergia. Não precisa ficar rico para comprar sinergia, para comprar sorte, né? É só você se conectar com essas energias. Não, você falou uma coisa muito rica, assim, que inspira, né? Você me conhece há muito tempo. Eu encontro isso daí já há mais de 40 anos que eu faço, é remando para as ilhas, para o mar, né? Eu gosto de estar, quando eu rezo para o Daniel, quando eu rezo para os nossos amigos que, às vezes, não estão numa situação legal, como estão com falta de saúde, eu gosto de remar lá para fora, entendeu? Ir lá nas ilhas, estar sozinho. Porque ali você não está fazendo nada, você não está se mostrando para ninguém, está lá no meio, né? Que nem você pega as ondas grandes, tem dia que você cai sozinho, né? Você está ali para você mesmo, né, cara? Está você, Deus e o universo, está se entregando ali, porque é o coração desbravador, o coração, né? E é lógico que isso daí, você tem que estar dentro de uma conduta de uma boa preparação física, de uma boa, como é que se fala, alimentação, bom treinamento, uma boa piné, boas pranchas, e levando para esse lado das ondas grandes, que a gente não pode deixar de falar com você, o que eu me lembro muito aqui, né? É que o primeiro momento, assim, de onda grande, que eu me lembro, assim, primeiro, como é que se fala, assim, as primeiras ondas grandes, assim, que chamou a atenção, foi todos os santos, né, cara? Eu acho que você tem uma história muito legal com todos os santos, apesar dela não estar no cenário atualmente, né? Que o cenário é Mavericks, é Nazaré, essas ondas grandes. É Jaws, né? Jaws, entendeu? Mas todos os santos, para você, foi o início e eu estou enganado. Eu me lembro que... Eu trouxe aqui, né? Não tem que trazer um objeto importante, né? Inclusive, eu ia pedir para você uma dica de restauração. Você vê que ele, olha, são 25 anos, né? Porra, ele é de todos os santos. Em 1998, é o primeiro campeonato mundial meu, né? E foi em todos os santos? Em todos os santos, trouxe para você ver. Você vê como é que me marcou isso, entendeu? Lógico, eu sabia que você ia falar sobre ele. Eu não fiz nada planejado, a entrevista boa, é legal quando a coisa flui, que nem a gente está fluindo aqui. Mas eu imaginei, ainda trouxe as duas medalhas, né? Porque nós fomos medalha de ouro individual e medalha de ouro em equipe, eu, o Rodrigo Rezende e o Rosaldo Cavalcante. Porra! E o que é legal, né? Porque o brasileiro, ele já tinha uma atitude, né? Já tinha o Renan, você, o Ianzinho, o Valério, tinha uma galera, né? O Pepe, Lopes, nesse caso, né? Que já tinha uma reputação, né? O Bocão. Mas a gente ainda tinha aquela imagem de maroleiro, né? Porque não ganhava campeonato de um das grandes. E a partir desse momento, a gente muda, né? E esse evento, cara, ele, para mim, ele... Tem um significado... Ele tem um significado muito maior do que a conquista do prêmio, né? Ele é uma mudança de paradigma na imagem do surf brasileiro. O Medina tinha cinco anos de idade. Ele não surfava. O Brazilian Storm não existia. A tempestade estava se formando. É, então o Medina vai começar a surfar com nove anos, quatro anos depois. Então, quando ele começa a surfar, ele já é campeão mundial. Tudo que você me motivou na minha vida, né? Que você, através dos seus exemplos, você está motivando outras pessoas. Eu acredito que esse evento que nós conquistamos, né? Um título máximo. O mar estava gigante. Competíamos contra Brock Little, Ross Clark Jones, Tony Race. Ele é assim, Sean Bradley, né? Havaianos, americanos, poxa. O Brasil não tinha essa moral que tem hoje, né? Não, não tinha. Podia até pegar tão bem, mas se pudesse dar para o outro, dava para o outro. Então, cara, para mim, né? Quando a Yasmin, que é meu braço direito, que eu gosto muito, queria agradecer para você aqui pessoalmente. Oi, Yasmin. Ela falou, pô, a gente tem que levar um objeto. Aí a gente ficou conversando, né? Sobre alguns objetos, eu falei, não, vou levar esse troféu, porque, poxa, o Rico é a história do surf. Obrigado. Mundial, não é só nacional. Você é a história do surf mundial, Rico. Obrigado. E aí eu falei, cara, vou levar um momento muito importante da minha vida, porque não foi importante para mim, foi importante para o nosso país e a história do surf mundial sendo escrita. Hoje nós temos sete títulos mundiais no CT, no Campeonato de Ondas Normais. Vários títulos em Ondas Grandes, várias conquistas, quebras de recordes e somos os protagonistas. Mas o que é que me chamou no começo dessa entrevista, atenção, quando você fala lá atrás que você era ovelha negra da família. Eu também era ovelha negra da família. Inclusive, quando a Rita ali cantava aquela música, ovelha negra da família, eu me identificava, cara. Eu fico até emocionado, porque eu olhava assim, eu sou ovelha negra da família. Vocês não sabem como é que era difícil ser sufista, cara. E demorou uns 40 anos para eu deixar, não foi dois, três anos, depois demorou muitos anos. Meu amigo, então assim, cara, é outro universo. Agora, fazer carnaval na praia de Pipeline, comemorando o título, ou, poxa, ser bem recebido. Cara, a gente sabe como é que era. Não podia abrir a boca que... Tomava na lata. Tomava na lata, pediam para sair da água, sabe? Era muito mais hostil do que é hoje. Tinha outras coisas também, bem mais fáceis que hoje, né? Mas era muito mais difícil você ser respeitado quando você abria a boca e falava, eu sou sufista, né? Eu me lembro que a gente preenchia ainda, era manualmente, né? Que toda vez que a gente estava entrando em algum país, tem que conhecer qual a sua profissão. Aí eu ficava, você falava assim, caramba. Se botar sufista, eu vou dar vontade, né? É, não, aí... Turista. Aí eu botei no meu livro, né, profissão, profissão sufista, né? Aí, cara, assim, porque realmente essa profissão sufista foi uma mudança muito grande, né? Você fala, pô, sou sufista. É mais recente isso até, né? Não, e hoje o esporte é olímpico, né? É um esporte olímpico relacionado à qualidade de vida, saúde... Social, ambiental. Social, ambiental. Poxa, tantas coisas boas... Positivas. Positivas, sabe? Que é um orgulho para os pais. Antigamente, na minha época, o pai, se tivesse... O pai ia odiar que a filha namorasse um surfista. Com certeza. Vagabundo, trans... Não era nem... Era transviado o termo que negozava, né? É. Então, hoje é legal ver o surfista aí. Então, tanto eu como você e muitos outros brasileiros, né? Como o Bocão, como o Valério, como é o Petit, o Pepe, muitos outros que não dá para falar, contribuíram para pavimentar as estradas, né, cara? Então... It's a long way, né? É. E aí é legal, porque você olha para trás, a gente está falando aqui de motivação, de ter sonhos, mas que tipo de sonhos são esses, né? Será que, poxa, quando você fala que quer ser alguma coisa na vida, é porque você quer conquistar algum material? Ou é porque você quer realmente ir atrás de uma transformação pessoal, ser um ser humano melhor, né? Deixar um legado para as novas gerações que seja positivo? Porque esse tipo de motivação vai te levar a conquistar algo muito maior, sabe? E também, acredito que você pense dessa maneira, seja como se fosse uma missão. Aqui na Terra, né? Cada um tem uma missão, né, cara? Um veio para ajudar as crianças, um veio para ser professor, outro veio para ajudar o surf, né? Eu estou ciente das minhas missões, como você também, e eu acho legal ter esse tipo de conversa aqui, entendeu? Coisa inteligente, do que ela... Melhor dizer, oi, broda, qual é a beleza, lembra aquela onda? Entendeu? Claro que isso faz parte do crescimento. Não, faz parte, né? Do crescimento, mas hoje em dia é muito mais legal continuar pavimentando essa estrada, né, cara? Agora, nesse momento que a gente... O Felipe ganhou, como é que se fala, bicampeonato mundial, né? O sétimo título brasileiro, né? O brasileiro, eu vou te falar, teve uma grande empresa, antes do Felipe ser o Felipe, quando ele estava iniciando, eu já, eu tenho um olho muito bom, eu já via o Felipe, como é que se fala, como grande campeão, entendeu? Eu sempre voltei nessa final, né, mudando um pouco aqui, nessa final, você via que o surf dele era totalmente diferente do cara, né? As manobras dele, a radicalidade, o time dele, né? E a volta dele das manobras, o outro ele derrapava, ele ficava no mesmo lugar, não tinha projeção, a velocidade do Felipe, né, cara? Então, é muito orgulho, eu já via isso há, sei lá, sete, oito anos atrás, a empresa, não importa, né? Não teve essa visão, mas hoje ele é um cara brilhante, né, cara? Eu fico assim, orgulhoso, e é um surf bonito de ver, né? Bonito, lindo. Uma coisa assim, linda, né? E ele parece estar muito focado, né? Não, e pra gente é um sonho, né? Porque a gente viu cada cena de preconceito com relação ao surfista brasileiro. Só ganha em beat break, se lembra? É, é, surfista brasileiro é maroleiro, aí tem esse lance da cultura, né, que fala alto também, a língua, a barreira da língua, não sabe entubar, entuba com a bunda pra cima, né? Se lembra que tinha nisso, né? Quando o mar sobe, poxa, não ganha bateria, e hoje, cara, referência em todas as categorias, em todas as categorias o surf brasileiro é referência. Então, até não existe mais essa separação, a gente vive um mundo muito mais globalizado, né? E a gente entende essa miscigenação de cultura também, brasileiros casando com americanos, havaianos, australianos, físicos que já são... Tudo mais integrado, né? É, assim, é mais fácil, eu não diria que é mais fácil, eu diria que os desafios são outros, tá? E essa nova geração precisa entender isso. É, talvez o maior desafio dessa nova geração é tão jovem, ter tanto poder na mão de transformação e saber usá-lo da melhor forma possível. Porque é isso que vocês vão deixar pra próxima geração. É, porque o mundo tá caminhando muito louco, né, cara? Entendeu? Assim, tá indo as guerras, né? Tudo tá muito confuso, né, cara? Acho que também tem... O mundo tá com uma população muito grande, né? Quando eu era criança eram 70 milhões, agora são 210 milhões. Agora, mês, final de semana, eu fui pegar onda, não tinha lugar pra me estacionar. Entendeu? Claro que é bom você ter todas as vias, linha vermelha, linha amarela, transolímpica, o estúdio, estúdio, pra todo mundo ir pra... Mas eu cheguei e fui lá, não pude pegar onda. Fui pra casa, fui dar uma volta de bicicleta, né, porque tá... Pra estacionar tá difícil. Pra gente compartilhar o mesmo ambiente, a gente precisa ficar cada vez mais civilizado. E o que acontece é que a gente vive num mundo que ainda é muito pautado pelo sucesso material, né? Então, a conquista, ela, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ou na sua totalidade, ela se reflete no acúmulo de matéria. E o acúmulo de matéria é limitado. Então, não tem como você equalizar o bem-estar social se todo mundo tiver que ter tudo que todo mundo quer ter, né? Então, se a gente quiser conviver da melhor forma, a gente tem que mudar do sucesso material pro sucesso emocional e espiritual. Que é uma coisa que dá pra conviver melhor. E se respeitar melhor, né? É, é isso aí. Eu ia te falar, essa falta de visão dos estrangeiros em relação aos brasileiros, vou fazer uma comparação aqui, que eu acho que é uma das coisas também que era difícil deles engolirem a gente, né? Tipo assim, o Brasil é muito bom no futebol, não é bom no futebol? Mas, se tiver a Copa do Mundo, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, ou qualquer país, lá da África não, que os africanos já estão jogando até muito bem, né? Mas a gente não tinha essa cultura do surf. Agora, eles já entenderam que nós realmente temos essa cultura. Além de ter surf, nós somos integrados com eles. Antigamente, era só, como é que se fala? Austrália e Havaí, né? Aí, depois, entrou Austrália, Havaí, com Kelly e outros campeões americanos, né? Porque Havaí é América, mas não era considerado Mayland, né? Então, agora, o Brasil já faz parte, né? É muito legal. Faz parte não, é a referência, né? Não, é muito legal isso, né, cara? Se você parar para pensar, antigamente não existia. Hoje, você vai no banco, o gerente quer falar sobre o campeonato, vai no açougue. O açougue, qualquer... Antigamente, era só um nicho, né? Não, hoje você tem grandes empresários, grandes CEOs, grandes diretores que surfam, admiram o esporte e usam o esporte como um estilo de vida. Como um estilo de vida. Isso que é interessante do surf, tá? Eu vou até chamar a atenção a um pensamento que eu tenho, que está presente na minha vida, que é relacionado diretamente à chegada das Olimpíadas e das piscinas de ondas artificiais. As Olimpíadas é uma oportunidade do esporte para outro patamar, é, né? Um volume maior de patrocínio, melhores premiações. Mais visibilidade. Mais visibilidade, mais respeito, né, pelo esporte, mais investimento, mais tecnologia, tudo, tá? E, para mim, essa combinação de Olimpíadas com as piscinas de ondas, né, que vão levar a possibilidade de outros países praticarem esse esporte bem aqui, daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai ter excelentes surfistas chineses, indianos... Eu vi outro dia, desculpe te interromper, uma chinesa, 10 anos arrebentando, você viu essa menina? Não vi, não. Cara, eu pensei que... Pois é, então, assim, hoje a gente tem 50 piscinas de ondas que são mais modernas, 50 piscinas de ondas mais antigas, e a gente tem 30 mil campos de golfe. Você olha o tamanho da expansão que tem pela frente no campo de piscinas de ondas artificiais, né? Tudo isso é uma oportunidade muito grande de negócio? É, mas eu já gosto de pensar que é uma grande oportunidade para a gente espalhar a nossa cultura, os nossos valores, o nosso estilo de vida. Se a gente pensar sempre que o próximo passo para ganhar dinheiro é o que vai nos guiar, a gente vai acabar no mesmo problema que a gente sempre tem. Não dá para todo mundo, tá? Porque o acúmulo individual ou de algumas empresas, alguns conglomerados, ele não consegue chegar em todo mundo, tá? A não ser que a gente comece a mudar o nosso estilo de vida. E o estilo de vida mais simples, né? Que a tecnologia esteja presente, mas onde a gente valorize mais o desenvolvimento emocional, a conexão com o meio ambiente, a conexão com os seres humanos, com os nossos semelhantes. E o surf fala muito disso. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque senão ele vai ser vendido que nem outro esporte, né? Vai perder isso. O futebol é um esporte milionário. Vários atletas ganham muito bem, quer dizer, poucos atletas não ganham muito bem. Alguns deles retribuem, a grande maioria retribuem em causas sociais, mas mesmo assim, quais são os valores que ficam, né? Porque quem passa na realidade, quem comunica esses valores é a mídia. Então a mídia está sempre fomentando o consumo, sempre fomentando o consumo. Ela não passa essa parte que você está frisando. Não passa muito, passa pouco, né? Não passa. Passa pouco, né? Porque assim, eu até entendo, né? Eu vejo que tem vários atletas que têm, assim, grandes ações sociais, ambientais também, né? Ou personalidades que fazem. Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, outros também fazem, né? Porque tem tanto dinheiro que tem que colocar de volta, né? Mas, no final das contas, são não sei quantos carros em casa que eles não usam. Não sei quantas mansões que eles não conseguem dormir. Não sei quantos helicópteros. Perde o feeling. Então, assim, onde é que está a grandeza? Pois é. Não tem. Assim, se a gente visse uma Madre Teresa de Calcutá, assim, milionária, bilionária, e ela não trocar a roupa dela, né? Que ela passou a vida toda com aquela bata dela, né? E servindo aos outros. Aí, realmente, você fala assim, cara, aí o mundo tem jeito. Mas, se a gente ficar nessa provocação, nesse estímulo material constantemente, onde o parâmetro do sucesso vai ser sempre a conquista material, a gente vai chegar num lugar que a gente nunca vai ser feliz, né? Eu acho que você tocou numa coisa muito legal, porque o surf proporciona uma viagem com os amigos, de ondas boas, ver um pôr do sol, estar com a família, pegar o lixo na praia. Você vai, às vezes, para Maldivas, lugares assim, você vê rios de plástico no oceano. Já viu isso, não já? Já. Então, a gente, nós surfistas, temos essa oportunidade de dar esse exemplo, né, cara? Não que a gente vá resolver os problemas do mundo, mas eu acho que nós surfistas somos exemplos para muitos outros esportes e para a sociedade para ter essa preocupação. Eu, aqui, nesse programa, né, hoje mesmo falando com o Evandro, falamos sobre os índios, né, a maneira que eles vivem, a maneira simples que eles vivem, né? Então, é uma forma de preservar a cultura indígena, preservar o território deles, não querer se apoderar, não deixar os garimpeiros tomarem o lugar deles, sujar a natureza, né? Então, cada um dentro, sem, como é que se fala, querer ser, assim, sair fora do seu caminho, né, ficar aquele cara chato só falando sobre aquilo, aí cansa, né? Mas falar de uma forma natural, sempre que puder deixar um recado positivo, né? E também, outra coisa que você falou, o surf, para os executivos, né? O surfista tem que tomar decisões rápidas, ele tem que saber por onde que vai entrar as decisões rápidas, os caminhos a seguir, tem que estar bem com todo mundo socialmente, né? Então, o surf, ele proporciona um dirigente de empresa a saber os caminhos que ele tem que tomar, né? Tem horas que você tem que, porra, né? Tanto na sua empresa como onda grande, você tem que tomar decisões muito rápidas, não tem? É, é, o surf, para mim, sempre foi uma ferramenta de aprendizado muito grande, muito grande mesmo, porque a gente trabalha dentro de uma arena onde a gente não controla, né? A gente não domina o meio ambiente. Então, existe uma imprezibilidade muito grande, muito constante na vida da gente. A gente tem que se adaptar, a gente cai constantemente, a gente tem que ter uma paciência enorme, porque a gente não domina, né? Você quer pegar a onda, mas você não sabe se a onda vai vir. A gente precisa estar no lugar certo, na hora certa, para poder surfar uma onda que a gente não sabe se ela realmente vai aparecer. Então, essa adaptabilidade a imprevistos e o quanto isso exige da tua preparação mental, né? Porque controlar o físico é até mais fácil. Você vai lá, você treina, 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 treina. Agora, se você cria uma expectativa muito grande, né? E se você se envolve muito emocionalmente, você termina não tomando as decisões corretas. E a gente sabe disso, né? O surfista sabe disso. Por quê? Porque ele é estimulado constantemente. Ele vive sempre naquela adrenalina do caçador, né? A gente vai para caçar a onda. E a gente vai para caçar a onda num ambiente hostil, num ambiente que não é fácil. E a gente não sabe se essa onda vai aparecer ou não. E a gente precisa constantemente trabalhar essas emoções. Então, com relação a toda a parte de logística, como que você vai chegar nesse lugar, porque muitas vezes você tem que viajar de última hora. Eu, por exemplo, surfista de ondas grandes, competir em circuitos mundiais, eu precisava chegar do outro lado do mundo em 48 horas para competir no mar gigante. com ação de fuso horário, cansado da viagem, sem dormir direito, não estava em casa, ou seja, um clima diferente, geralmente água gelada, às vezes tubarão branco, pedras, correntes, frio, perrengue, né? Se é difícil operar dentro de um ecossistema que você tem uma preservabilidade, imagina você operar bem dentro de um ecossistema que você não sabe quando vai acontecer. E você precisa estar pronto 365 dias no ano. Você tem que ter uma mente muito controlada. E você manter isso durante muito tempo, né? Você ter longevidade. Isso que eu acho maneiro, sabe? Assim, essas ondas gigantes, elas não aparecem do dia para a noite. São raríssimas. E pouquíssimas oportunidades você tem para você treinar nessas condições e evoluir. E o surfista de onda grande, que ele consegue fazer a carreira dele ser longa e profissional, performando dentro d'água, são poucos. É incrível. São poucos. Porque você precisa ter muita resiliência. Tudo isso que a gente falou aqui são armadilhas. São armadilhas que esse meio traz para você constantemente. Por exemplo, você vai viajar. Ah, não posso, estou doente. Ah, não posso porque, poxa, meu passaporte não está pronto. Meu visto, minha vacina. Minha prancha. Minha prancha, né? Ou, poxa, algum problema familiar. Muitas vezes você tem que abrir mão, né? Assim, você não queria sair do lado da tua esposa naquele momento. Ou teu filho acabou de nascer ou vai nascer e você tem que... Tem que ir. Cara, você tem que ir. Você tem que ir, porque esses momentos, eles são muito raros. São muito raros. Diferente de um campeonato normal, que você vai lá, olha só, vai acontecer o Finals nessa janela e pronto, você sabe o que vai acontecer. Eu não, estou conversando com você aqui, Rico. Poxa, toca meu celular e fala assim, olha, amanhã tem campeonato mundial de ondas grandes, previsão de ondas de 30 metros e você tem que estar presente. Aí você fala, pô, beleza. Você já não dorme direito, entendeu? Não vai dormir direito, a adrenalina já vem na V. Aliás, eu já estaria aqui na adrenalina, como já aconteceu, né? Porque você já está uma semana acompanhando a previsão, os diretores dos eventos, eles ficam mandando para você os alertas e você já fica na adrenalina. Então, eu sempre vivi na adrenalina. Eu sou um cara que... Adrenalizado. Eu aprendi a lidar com o estresse. Por causa da Red Bull, por isso que você gosta aí? A Red Bull caiu como uma luva, né? Eu aprendi a lidar com o estresse e eu sou muito grato, tá? Assim, é lógico que tem custo, né? É muito cortisol, alguns problemas de saúde. Agora, em contrapartida, é o que eu sempre falo com o pessoal. Olha só, se eu acelero muito, eu vivo na adrenalina, viajo muito, eu não posso me dar o luxo de cair na night, de cair nas drogas, de não me alimentar bem. Senão, eu não vou ter uma carreira longa, gente. Não, não vou ter nem carreira. Eu preciso... Não, tem gente que até consegue ter uma carreira, ainda engana bem. Mas, assim, eu preciso treinar para caramba. Eu preciso treinar. Está focado, né? Preciso focar para caramba. Eu preciso estar ali, sabe? Eu tenho que botar desse outro lado da balança e compensar. Porque, se aqui eu estou desgastando o meu carro, a gasolina tem que ser boa, o óleo tem que ser bom, a equipe tem que ser maravilhosa. Ainda mais que é um trabalho de equipe, né? Lógico. É, cara, assim, é uma complexidade enorme que me dá o maior prazer falar sobre e também entender que hoje nós estamos sendo reconhecidos por isso. Muito bom. Porque, antigamente, era assim, se você é sufista, vive na praia, é vagabundo. Agora, não. Aí, a gente vê o Ítalo Ferreira acordando às três e meia da manhã, malhando. Aí, vê o Gabriel Medina, sarado, malhando para caramba. Filipinho Toledo. Aí, vê o Iago Dora, o João Chianca, o Lucas Chumbo treinando para caramba para ser o melhor do mundo de ondas grandes. Cara, isso tudo é um orgulho, né? A gente olha assim e fala, caramba, que legal, sabe? Conseguimos. Graças a caras como você, sabe? É como nós e muitos outros aí. Gente, eu nunca vou esquecer. Tem uma propaganda, não sei se vocês vão conseguir resgatar isso. Esse cara furou o pneu da bicicleta dele no triatlo, né? E lá vem ele carregando a bicicleta, cara. Meu irmão. E aí era o cara sarado, seco. E o garoto, assim, eu me lembro, eu tinha, acho que eu tinha 13 anos de idade. Eu olhei assim e falei, cara, quero ser que nem esse cara. Esse cara é um monstro. Foi um treto que eu fiz no aterro e aí era uma entrada curta e várias bicicletas bateram e amassou todo o garfo, né? E aí faltava, assim, sei lá, 800 metros, um quilômetro para chegar. Porra, vai não. Aí peguei, carreguei e fui carregando a bicicleta. Mas o gozado que você não sabe, quando você quebra o ritmo, você vem na bicicleta, você vem num ritmo que o corpo está... Quando você quebra para a corrida, quando eu saí da corrida, eu parecia que eu tinha me drogado, cara. Ficou tudo tonto para a corrida de bicicleta, né? Para a corrida final, né, cara? Então, essa troca de... E é mais legal. Acho que a garra é muito importante. Mais cedo, você falou de uma coisa que foi interessante. Na minha época, que era Valério, Valdir, Cauliga, Pico... Vários grandes atletas, caras, grandes surfistas, né? Muitas vezes eu ganhava deles pelo preparo físico, entendeu? Eu sabia que eles eram melhores do que eu, mais habilidosos do que eu, mas como a bateria era de 30 minutos, às vezes 40 minutos, às finais de campeonato, isso era uma hora, né? Então, e três melhores ondas, você podia se dar o luxo de ter uma média maior do que todos eles, né, cara? E você imagina no surf de ondas grandes, que as baterias são mais longas, né? De 45 minutos a uma hora, dependendo do campeonato, do evento, e as porradas são bem maiores. Caraca! Então, assim, o que eu já tomei de porrada, né, já andei de ambulância três vezes. Cara, então, assim... E qual foi a maior porrada que você tomou de ondas grandes até hoje? Qual foi o maior caldo que você tomou? O que me deixou fora d'água durante mais tempo foi uma vaca que eu tomei em Jaws. Jaws. Uma vaca é uma queda, né? Voltei com a crista da onda, com o lipe da onda. Você estava passando, Caio? Explica aí. Eu dei um mole. Era uma pruxa que eu estava gostando muito dela. E eu peguei uma onda da frente, veio uma onda maior atrás. Remada? Não, towing. 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 Veio uma onda maior atrás e eu estava com colete, né? Estava inflado. Eu não estava inflado, mas eu estava com muita flutuação, porque eu estava com roupa de borracha com flutuação e estava com colete. E aí eu deitei naquela prancha com alça, com pouca flutuação pesada, comecei a remar para passar a onda de trás. Era uma onda gigante. Não consegui. Joguei a prancha, voltei com a crista da onda e fui explodido. Nessa que eu fui explodido, eu escutei um barulho assim. Eu fui torcido, né? Eu devia ter caído mais compacto, não caí tão compacto. Mas nem sempre dá, né? Nem sempre dá e a gente vai aprendendo, né? Então, isso é que foi interessante da minha geração, porque a gente surfava até esse tamanho de onda e, de repente, a gente falou, agora a gente vai surfar qualquer tamanho de onda com a chegada do Tom In. Só que o impacto é outro, né? As consequências são outras também. E aí a gente vai aprendendo. Tem que estar sempre. Tem que estar sempre, né? Porque se o braço faz assim, vai embora todos os teus ligamentos, tendões, né? Qual é a posição? Fala aí para a galera. A posição é a posição do feto da tartaruga, né? Que é assim que você faz assim, ó. Sabe? Assim, ó. Você se protege, fica as costas assim, né? Que nem o casco da tartaruga e você bota as mãos... E as pernas? Patinhas e mãozinhas para dentro, né? E para dentro, né? É assim. Se você puder fazer isso, é ótimo. Porque você não quer a perna indo para o lado, o braço para o outro, o tronco para um lado, né? E as pernas, como é que fica? As pernas também. Se você conseguir abraçar a bombinha, se você conseguir abraçar ou reunir elas perto do corpo, melhor ainda. E aí, nesse processo, eu terminei lesionando a L1, né? Com a fissura, o sacro do lado esquerdo e o trocante, que é a cabeça do fêmur do lado esquerdo. Fiquei com edema, com risco de necrosar, né? Tive que esperar um mês para melhorar, para voltar para o Brasil. Quando eu entrei no avião, eu senti uma dor enorme, enorme, por causa da pressão, né? Cheguei aqui no Brasil, fiz todos os exames. Sozinho, né? É, a esposa me acompanhou na volta, né? Mas fiquei lá um mês no Havaí, melhorando para poder voltar, né? E quando eu chego aqui no Brasil, o Nilton Petrone, nosso querido Nilton Petrone, você que me apresentou, o Nilton Petrone, também lá no Gurilândia, lá atrás, se lembra? Lembro, querido. E também tem outro que é amigo nova, luta, já. A nova geração nem sabe quem é o Nilton Petrone, mas assim, o Nilton Petrone é o berço da fisioterapia moderna aqui no Brasil, né? Botava a gente dentro d'água direto. Falando do Nilton, eu tenho muito carinho por ele, toda a família dele, é um cara assim que também tem problema de coluna, né? Eu tinha problema de joelho. Eu fui em seis médicos e seis quiseram me operar. Eu fiz fisioterapia com ele e fiquei bom, nunca mais tive problema. Continuo com problema no menisco, mas graças a Deus, né? E hoje, eu continuo pelo carinho, ele é do Fluminense, né? Ele é do Fluminense. Fluminense, né? E eu também, quem já foi lá no Lucas, ali na Casa da Coluna, aqui no Rio de Janeiro. Já, o Lucas também é espetacular, é maravilhoso. É um cara que cuida de mim, é um irmão, um amigo, um cara... Então, hoje, a gente tem até... O surf não tinha muito isso, né, Rico? A gente amadureceu na porrada, né? Eu nunca tive nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico. Era assim, ó, toma uma gemada aí que faz bem. Respira desse jeito que faz bem. Quando eu comecei a pegar onda no ocupador, eu ia a pé do Leblon até o ocupador, levava um dinheirinho, o que a gente comia? Paçoca, pipoca... Dava vazia, né? Dava vazia, hein, pô, né? Incrível. Hoje em dia, é tudo ali, ó, nutricionista, esse carboidrato do Melho, a proteína do Melho. É bom, é bom. É excelente, tanto que a performance está lá em cima. Mas, cara, qual o legado que vocês vão deixar aí para as novas gerações, né? Tem que dar alguma coisa, né? E acho legal vocês pensarem nisso. É uma provocação saudável, tá? É uma provocação saudável, porque realmente vocês são grandes influenciadores. E a nova geração, cara, não tem mentalidade muito madura para discernir essa influência que vem de vocês. E, de repente, cara, vai seguir o passo de vocês. Vocês têm um poder incrível. E quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Já dizia o Homem-Aranha, né? E também, aproveitando isso, essa responsabilidade dele, todos eles pensam assim, tomar conta do meio ambiente, preservar o meio ambiente, ajudar os outros, trabalhos sociais. E todos eles estão fazendo isso, né? É, o walk the talk, né? Eu acho que o mais interessante é o walk the talk. Porque você falar, 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 mas, cara, walk the talk. Assim, os exemplos são maiores do que a fala, sabe? Assim, se engajar em campanhas sociais, ambientais, mas viver isso de verdade, sabe? Botar a mão na massa. É, viver, né? Poxa, ah, eu vou ajudar pra caramba as pessoas lá do outro lado do mundo, mas eu tenho cinco carros na minha garagem. Cara! Não precisa disso tudo. Assim, no meu ponto de vista, é um estímulo desnecessário. Totalmente desnecessário, sabe? Muito legal esse tipo de entrevista que eu gosto de ter aqui. Conteúdo, né? Que vai passar 50 anos, vai estar esse material aí, de trabalho de 50 anos atrás, daqui assim, 100 anos, né, cara? Um século, né, cara? Então, e resgatando, eu não poderia deixar de falar, Heraldo Gueiros, né, cara? Foi o... Nosso irmãozão. Como é que é? Jégue Heraldo? Como é que é? É, é. O Heraldo é um cara, assim, que também é lá de Recife, né? De Recife, é. É um cara que eu admiro muito. E eu fui no campeonato, eu fui, eu, Luiz Eduardo Vasconcelos, fomos lá pra George, num campeonato que você e o Heraldo ganharam. Tô enganado? Não, né? Não, eu fiquei em terceiro, porque igual foi Rezende com o Garrett Maquinamara. Ah, é, cara. O Mike Parson e o Brad Gerlach ficaram em segundo. Foi o início de Jaws, não foi assim de... Foi, foi. E foi feito até pelo Mega Studios, pelo Álvaro, o Rosaldo Cavalcante. Foi, foi. Foi muito legal esse evento. Foi outra pega. Eu me lembro... O Joinha, grande Joinha. Eu me lembro, cara, que nessa época eu fui em Mauro e eu tava com a galera, o dólar era um pra um, né, cara? Nossa. Né, cara, então... Me arrependo muito de não ter comprado uma terra no Havaí. Não, era gozado, né? Você não comprou uma casa lá? Não foi rico? Não, não comprei, não. Fala a verdade. Não comprei três, senhor. Não, não comprei, não, mas eu tenho casa, tenho várias casas lá. Eu vou ao Havaí desde 72, então já faz 51 anos, 52 anos. Eu sempre tenho a casa do George, que é meu amigo, a casa do Gordinho, né? Eu tenho sempre... Do Randy Herrick. Do Randy Herrick, né? Fica surfando com o neto dele, agora com um sorriso assim. É, então é muito bom, né? Ali no seu set point. Outro assunto que a gente tem muito em comum é o Havaí, né, cara? O Havaí é brincadeira, né? É só apaixonado. O Havaí está tudo dentro dessa mentalidade, desse conceito, o Havaí, ele respira o oceano, os esportes, a canoagem, o windsurf, o kitesurf, o mergulho, o respeito, né? Uma coisa assim que me fez, assim, amigo dos havaianos é querer participar da vida deles. Não é só chegar lá, pegar onda, alô, tchau, embora. E lá, e na casa do Michael Hall, e na casa do Randy Herrick, na casa do Dane, né? O Clyde Aical, que é outro cara que a gente não pode deixar de falar, né? Cara, que eu estava na Austrália com o Clyde Aical, e aí bateram na nossa casa duas da manhã avisando que o Eddie tinha sumido, né? Então, tive que acordá-lo, falar para ele. Nessa época, ninguém, eu não tinha mil dólares lá, né? Eu tinha uns 800 dólares, prestei, ele não podia voltar, que a passagem que a gente viajava era em grupo, né? Então, teve que comprar uma nova. Teve que comprar uma nova, avó. Então, eu emprestei 700 dólares para ele, e o outro emprestou, comprou a passagem, e ficam grandes amigos. Ele morava dentro de um cemitério, né, cara? Sabia disso? Sabia, sabia. Eu fui visitar, conheci a família Líria. Eu li o livro. E até, você vai relembrar isso, eu me lembro que eu pedi para a irmã do Clyde, do Ed, para você entrar no Ed Aical, que foi, tá, garoto? Pô, eu fico até arrepiado, cara. Eu quase trouxe o troféu do Ed, né? Que aqui não é o troféu, né? Aquele convite, né? Mas aí, eu pensei... Não, mas o Ed e o Clyde estão nos nossos corações, que o importante, né? Estão. É o amor, né, cara? Uma família havaiana. Não, e a cultura havaiana, né? O Aloha, que é o nome do programa, é muito bonita, né? Para mim, a cerimônia do Ed Aical é a coisa mais linda que possa existir na vida, sabe? Ela é uma mistura de religiosidade, né? Porque realmente vem um Kahuna, que é um padre, né? Com conexão com a comunidade que vive esse ambiente que a gente ama, que é essa relação com o oceano, né? Então, isso é muito forte, cara. É muito forte. É bonito, né, cara? É bonito. Você fica arrepiado, chora, se emociona, sabe? É muito bonito mesmo, cara. Eu admiro muito os havaianos, eu sou muito grato, né? Eu fiz minha vida no Havaí, né? Então, assim, se fosse depender das minhas conquistas como amadores, como profissional competindo em ondas normais, eu não ia estar aqui hoje. Eu fiz minha vida no Havaí e por isso que eu gosto muito do Havaí, né? Eu amo, vou todo ano. Já comprei minha passagem, Henrique. Você já comprou a sua esse ano? Não, mas eu já estou. Tem um cara que falou muito de você, uma vez entrevistaram um gringo, eu não me lembro quem era, um desses tops de Onda Grande, ele me lembro, falou, fucking burly, ele sempre pega a melhor onda do inverno, né, cara? Porra, de novo, aí, né? Aí eu me lembro que foi uma onda enorme que você pegou no backdoor, não foi? Estou enganado? Foi, foi. Eu peguei uma onda enorme no backdoor e também peguei um tubo que deu três bafos lá em off the wall que os caras piraram. O Brock Lear olhou assim e falou, cara, né? Não, mas a palavra, the best wave of the winter, caraca, isso deu... He always got the best wave of the winter. Isso vindo da boca do Shane Doria, né? Então, assim, é boa. Não, é muito legal, né? É muito legal, uma coisa admirável. Não, e tudo feito com amor, né? Você vê que era um... Não, e ela vem pra você. Não, e a gente não ganhava dinheiro com o surf de Onda Grande. Então, hoje, você fala assim, pô, não me dei bem, não me dei bem nas marolas, não me dei bem no campeonato de ondas normais, eu quero ser surfista nas grandes porque eu sou corajoso. Naquela época, você não tinha essa opção. Não. Porque ninguém vivia de onda grande. Não, não. Você construiu isso tudo. Não, você fazia por amor. É, é. Você fazia por amor. Aí, depois que o Neguinho começou a... Admirar. Aí eu falei, opa, dá pra ser campeão mundial e viver do surf. Esse campeonato me trouxe essa realidade. Todos os santos. E eu levei isso lá pra fora, tá? E até a minha comunidade, eu senti que não foram todos que absorveram aquilo da melhor maneira, porque eu trabalhava muito, né? Eu ia, voltava, fazia evento, trabalhava, e eu voltava com patrocínio. Red Bull, Headley, poxa, Mitsubishi, Mormai, vários patrocínios, né? Porque a gente estava sempre... Que todo mundo queria associar a tua imagem ao seu trabalho, a marca, e ficava te patrocinando. Isso, Rico. Brilhante. E eu chegava lá e falava pros meninos, assim, falava pra minha comunidade, olha só, gente, eu ganhei um campeonato mundial, e eu conto essa história no Brasil e minha vida melhorou pra caramba, cara. Poxa, vocês vão fazer isso acontecer? Aí foi que nasceu o Circuito Mundial de Ondas Grandes. Só que esse Circuito Mundial de Ondas Grandes, ele nasceu 12 anos depois, 2009, 2010. Aí todo mundo, então, vamos fazer o Circuito Mundial de Ondas Grandes. E o Tawin já estava forte pra caramba, né? E eu já era mais velho, mais coroa, já estava mais cansado, já estava acostumado com o Tawin, trabalhando com o Heraldo, trabalhando com a Maia. E já estava tendo bastante resultado, estava bem feliz. Mas aí eu recebo uma dura da minha comunidade, chega pra mim e fala assim, a gente vai fazer o Circuito Mundial de Ondas Grandes, vão ser várias etapas, você vai remar, não vai? A gente vai remar nas maiores ondas do mundo. Quando eu... Podem contar comigo, a gente vai remar nas maiores ondas do mundo. Aí eu ganhei o primeiro Circuito Mundial de Ondas Grandes. Eles tiraram onda, mas quem pegou... Não, não, eles não tiraram onda, eles me cobraram de verdade, né? Eles me cobraram. E foi a época que eu estava treinando o Scooby e o Felipe Cesarano. Então eu estava no ritmo, porque, pô, imagina, eu treinando o Scooby, o Pedro Scooby e o Felipe Cesarano, pô, tinha que remar pra caramba com esses moleques, moleque, né? Aí vamos correr o Circuito Mundial, cara. Eu corri o Circuito Mundial e, cara, fui campeão. Porra, o quê? Etapa no Chile, em Punta Lobos, etapa em Pico Alto, no Peru, etapa em Mevres, aquele Mevres maior de todos os tempos, se lembra? Eu lembro. Aquela final... Tinha uma mulher que pilotava, não era uma americana? Não, essa foi lá em Todos Santos, que foi a Sean Aladio. Mas ela também teve uma vez em... Teve em Mevres, teve também, mas não foi nesse episódio, foi na época do recorde, foi quando eu bati o recorde. Ela estava... 68 pés, né? Ela que me emprestou o jet ski naquele dia. A gente até dividiu a premiação com ela, foi legal pra caramba. Teve uma parte pro câmera, que fez a foto, uma parte pra ela. Dividiu pra equipe? Dividiu, né? Porque depois que você começa a trabalhar em equipe, cara, você pode ser até o campeão, mas a equipe tem que ganhar, né? Então, a última etapa foi em Todos os Santos. E mais uma vez eu me torno campeão mundial com a última etapa em Todos os Santos. Então, eu tenho dois títulos mundiais e a quebra do recorde, né? Foi o primeiro brasileiro a entrar no livro dos recordes, no surf. E eu gosto legal porque, cara, eu acho muito bacana essa história de você ser pioneiro, né? Isso é uma coisa que vem de vocês também, da geração de vocês. Eu me lembro você com o logo da Globo, de patrocínio na tua prancha. Eu fiquei assim, impressionado. Que louco é esse? Não, demais. Aí tinha o Daniel com a Brama, né? O Pepe com o JB. O Pepe com o JB. O Pepe com a Antártica. Não, isso é aquilo era sonho. Então, quando eu venho fazer um trabalho mais tarde com o Bacana, né? A gente já sabia que o caminho era esse. Que foi professor da minha escolinha. Pois é, o Márcio Bacana. Não, o Márcio Bacana vira para mim e fala assim, olha só, Borli, você tem que sair debaixo do guarda-sol dos teus patrocinadores. Você tem que se tornar uma referência. E naquele momento, né? Eu tinha acabado de ganhar o campeonato mundial. Eu falei, caramba, esse cara tem razão. E ele me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, sabe? Por isso que ele é bacana. Por isso que ele é bacana. Então, é isso, cara. Eu queria só dar uma recapitulada. A gente falou de todos os Santos. Depois, a próxima parada foi o Joss. Não foi assim o desafio, né? Joss, né? Aí fala um pouco da onda de Joss, por favor. Eu queria, só para você entender. Falamos de todos os Santos, queria falar de Joss. Depois, queria falar de Márcio e Nazaré. Só assim, um rápido circuito, né? Para pegar a galera de Onda Grande. Acho que é interessante a particularidade de cada. E falar do Tawin também. Para falar da melhor forma para vocês, eu vou ter que voltar no tempo. E a gente vai ter que contextualizar um pouco a cena, como é que ela era, né? Joss, ela aparece, a princípio, muito pouco na cena. Porque só os wind surfistas que usavam ela. Então, os surfistas não falavam muito. Quando o Tawin entra na cena do surf de Ondas Grandes, que o Tawin é o surfista ser rebocado, né? Ele usa o jet ski, no começo, até o Lerd Hampton, com o Derek Dona e o Busker Box, estavam usando aquele barco inflável. Mas viram que o melhor, o Zodiac, o melhor era o jet ski mesmo. Aí tem aquela cena do Hebe Flecha puxando o Martin Potter em Pipeline. Então, a gente tem que entender que é uma coisa nova. É que nem aparecer com um celular nos primeiros dias, entendeu? Assim, um telefone que não tinha fio, né? Tudo tinha fio e, de repente, o telefone não tinha fio. Então, assim... Novo. Você pegava a onda na remada e, de repente, você está pegando onda agora com alguém te puxando. E aí você entende, você vai pegar onda não só naqueles lugares, naqueles lugares tradicionais, você vai pegar em outros lugares. Então, o Jaws, quando ele aparece, ele aparece com o Strap Team Co, né? Que é o time do Lerd Hampton, do Brett Lickle, do Dave Calama, do Derek Dona, do Busker Box, dessa galera que está indo... Que era bem fechada, né? Que bem fechada. E, de repente, as cenas, elas são chocantes. Chocantes mesmo, né? Assim, para essa nova geração, que já nasceu com isso, não conseguem entender o que eu estou falando aqui, tá? Então, a gente tem uma mistura de emoções muito grande, né, Rico? Porque a gente quer se fazer as maiores ondas do mundo, mas a gente começa a ouvir aquelas lendas, né? Porque a prancha vai numa velocidade muito maior, que, poxa, você tem que ter um equipamento diferente, que você tem que treinar, que você tem que... Que está muito preparado para... E, cara, o coração sai pela boca, sem você chegar na onda, já sai pela boca. E quando você vai pegar a onda, então, meu Deus do céu! Sabe, assim, é... A adrenalina é brava. Parece que você está indo para o matadouro, né? Você fala assim, cara... Vou morrer. Vou morrer. Vão me matar. Se eu errar, vão me matar, né? E não é bem diferente disso, porque, realmente, a onda é muito forte, né? A onda de Jaws, ela é muito forte. E, dentro dessa história da onda de Jaws, você passa pelo processo de... É uma onda impossível de remar para uma onda que você tem que remar. E eu cheguei lá, né, cara? Assim, não é que eu não remei em Jaws, né? Eu remei em Jaws e competi em Jaws e tomei vacas em Jaws, assim, que, cara, a minha perna toda ficou roxa, sabe? Assim, e eu te digo, honestamente, sabe? Você gostaria de remar em Jaws? Eu vou falar assim, Rico, só se estiver muito perfeito, sem vento nenhum, e estiver fácil de dropar. Eu não tenho vontade de voltar a sentir aquilo que eu senti em Jaws, cara ali. Não need, não need, não precisa. Não need anymore. Não need anymore. Assim, é um mar muito violento, sabe? Assim, e quando você toma uma onda na porrada... Caraca, tira aqui. Legal. É você aí, né? Que linda. É, quando você toma uma onda na cabeça, lá no pico, né, com uma prancha daquela de 10 pés, 12 pés no teu pé pesado, assim, né, com aquela cordinha que não estica muito, e você não tira a cordinha, porque se você sabe que você tira a cordinha, você também pode tomar o caldo da vida, a prancha vai para a pedra, você vai perder qualquer homem roubado, então, cara, você vem tomando, assim, 5, 10 ondas, você chega roxo lá embaixo, né, cara, eu vou te falar, é emocionante, tá, mas exige muito fisicamente, né, assim, fisicamente a nova geração, você pega um Patrick da vida, assim, você fala assim, vai lá para fora, você tem lenha para queimar, né, agora um Eric, né, fala assim, vai lá que você tem lenha para queimar, mas eu olho para trás, assim, eu falo, não, quero não, obrigado, quero não. Então, é, então, é uma onda, assim, que para mim é a melhor onda de todas, tá, porque ela tem tubo, né, é uma onda que é grande, tubo lá, é, tem parede, é, dá para você fazer manobras, abre para a direita, abre para a esquerda, é tropical, água é azul, quebra num só lugar, né, quebra num lugar só, sabe, agora, cara, é uma onda muito forte. Eu não sei se você vai se lembrar, mas a primeira matéria de toe-in teve no Brasil, eu fiz para fluir, eu fui para Maui, aí fui para a casa do Dave Calama, ele era... Você foi com o João? Não, fui sozinho. Ah, você foi sozinho? Sozinho, né, aí fui para lá, aí fui na casa do Dave Calama, ele era casado com uma brasileira, foi justamente quando o Larry Hampton, que tinha se separado da Maria, né, lembro. E o Buzz, eu fazia as pranchas dele, então eu cheguei lá com uma certa intimidade e vi... Isso foi em 95, 6? Eu não me lembro da data, mas eu sei que foi very early, bem no início, e eu me lembro de conversando com o Jerry Lopes, ele falava que ele sentava lá no cliff e ficava imaginando como é que iria se surfar aquela onda, entendeu? Que o Lopes era o cabeça de estudo, você sabia? Sabia, eu não mencionei ele, mas... O Lopes era o cabeça, foi um dos caras mais inteligentes, né, eu conheci ele no Peru em 69. E aí que veio, eu acho, aquele barco, o Zodiac, né, que eles começaram com essa turma que você falou, né, que depois veio o Robynes, o Dave Calama, esses caras, e eu me lembro que era bem fechado, aí como teve a remada, a galera de fora começou a remar ou a fazer tom e lá, e já foi o maior trelele, né? Mas é legal ver tudo isso daí, né, de essa história. E agora avançando para Mavericks, fala um pouco de Mavericks, né, como é que é o nome daquele louco que surfava lá sozinho, né? O Jeff Clark, né? Jeff Clark, né? Jeff Clark tem... Surfala sozinho, cara, surfala sozinho. Olha só, não dá para a gente falar de um das grandes aqui sem mencionar o Rodrigo Rezende, né, que a gente falou dele aqui, né? Pô, conheço, louco, varrido. E também, a gente acabou de falar de Joss, tem que falar do Danilo, do Marcinho Freire, do Yuri, né, cara? Não, os Mad Dogs. É, muito legal. Pô, muito respeito por esses caras que eles são muito casca-grossos. Pô, inclusive meus parceiros de viagem. O Soledad também, né? O Yuri e o Soledad, é. E, pô, gente, Mavericks também, fomos eu, o Rodrigo e o Danilo para pegar Mavericks da primeira vez, aquela adrenalina e aquela... E essa mesma história, né, de você vai chegar em Mavericks e aquela... Tinha morrido o Mark Fu lá. Nossa, morreu o Mark Fu em Mavericks e meu irmão, além de ser uma onda gigantesca... Água fria. Água fria, tubarão branco, tem uma pedra, duas pedras enormes na frente. Show de horror. Não, show de horror. Aí fica aquela buzina, sabe? Porque você vai dormir no hotel, era o Harbourville Inn, né? A gente, bem ali na frente mesmo, do porto, tem um hotelzinho, né? E fica uma sirene, porque tem muito nevoeiro, né? Então, não é só o farol que fica acendendo, né? Para guiar os barcos, mas fica a sirene. Meu irmão, era a noite de terror. Noite de terror. Não, e aí você bota um wetsuit, assim, quatro, cinco, sabe? Com gorrinho, luva, botinha, uma prancha gigante, pesada pra caramba, uma cordinha grossa. Assim, cara, eu tiro o chapéu para essa turma, não é brincadeira, não. Muito bom, né? Mas é uma onda perfeita, a minha onda favorita, tá? É? É, porque é a onda muito perfeita. É uma direita, assim, e como dá sem vento. Jaws, eu não gosto muito de Jaws, porque dá um vento, e eu sou magrinho, né? Por isso que eu sempre me dei bem em pico alto no Peru. Eu já fiquei em primeiro, segundo e terceiro. Porque não tem vento, né? Não tem vento. Ajuda até o mundo. O cara magrinho é bem demais, pô. Eu me considerava um cara que eu pegava umas ondas grandes, mas hoje em dia eu me considero maroleiro. E sunset com vento é muito mais difícil, né? Nossa, você só desce voando, se abanando, né? Vou até te falar, não desse último inverno, desse último inverno que eu fui agora, foi o inverno que menos deu onda. Peguei um dia grande que o Felipe ganhou lá, né? Não estava nem tão grande, né? Mas no primeiro dia que eu cheguei lá nessa viagem, eu tinha um campeonato em Raleiva, tinha muitos profissionais, fui para a sunset, estava assim uns 12 pés e eu olhei assim uma ventania danada, assim, falei, porra. E sabe aquele marco que para de dar onda? Falei, porra, tá bom, mas eu já sabia, falei, não vou cair. Quando acabei de pensar que eu não ia cair, teve o, como é que eu, Paul, Paul Lindo, sabe quem é? O cara pegou, é um cara local lá de sunset, mar grande, ele dropou, caiu, quebrou uma vértebra, se afogou, entendeu? O cara foi, o cara não soube desse acidente, não? Não, não soube, não. Cara, porra, o cara até hoje está com o Paul Lindo, né? Até, foi no dia que eu cheguei, na hora que eu ia entrar, né? Então, além dele ter, eu acho, eu não sei exatamente como ele está agora, que já passaram dois anos, mas ele estava num estado, assim, bem crítico mesmo e ainda se afogou, né, cara? Porque... Eu fiquei sabendo desse acidente, que ele teve sequelas, isso, fiquei sabendo, fiquei sabendo. Então, eu também acho, hoje em dia, sunset, eu gosto ainda de sunset, 10 pés, 12, é grande, não é assim mesmo? Grande pra caramba, dependendo da direção, é... Mas é marola, né? Pra vocês é marola, né? Mas ainda é uma onda pesada, né? Pesada pra caramba. E quando está ventando, muda tudo, né, cara? Muda tudo. Porque o vento lá, sunset, faz toda a diferença. E pra finalizar, vamos falar da nossa querida onda Nazaré, aqui o Damiro. Nazaré. Nazaré é bravo, só rezando pra Nossa Senhora de Nazaré mesmo, né, cara? Nazaré é um sonho, por quê? Porque Nazaré, ele muda a história geopolítica do surf de ondas grandes. É, mudou mesmo. Ele muda totalmente, porque... Graças a... Graças a Gareth McNamara, que foi lá e desbravou, em 2011, muito recente, né? Então, é uma história recente. E até então, o Havaí era tido como a capital mundial do surf de ondas grandes. Ainda é a capital mundial do surf. Aqui é Nazaré. Aqui é você, né? É tão grande que nem cabe na tela, não tem nem lipe, né? Olha só, tem mais duas ondas dessa pra cima. Incrível, né? Caralho. Pensei no dia do meu aniversário. Pô, que presentão, hein? Pô, o ano passado, ou o ano retrasado, não sei exatamente, né, Yasmin? Acho que foi o ano passado. Pô, fazendo 55 anos... E Yasmin sabe tudo, né, Yasmin? É, e aí... Pô, que lindo, hein? Pruxa do Lucas Chumbo, ó. Ah, é? Me prestou a pruxa, mas estava lisa, essa hora foi ótimo. Poxa, essa pruxa até levinha. Não, que faz a maior diferença também, Nazaré. Que Nazaré, pra ficar ruim, sabe ficar ruim, né? Não, Nazaré, cara, eu vou te falar, é o pior pesadelo que possa existir, porque entra aquele vento norte na cara da onda, ondas gigantes, fechando sem canal. Mas também é uma mãe, porque tem uma hora que fica liso, aquela onda mais gorda, pá, você vai lá e pega, ela tem mó rabo também, né? Então, assim, você dá um dropão, faz uma foto linda e ela acaba. Ela tem uma condição também. Mas às vezes ela não acaba, né? Às vezes ela não acaba e às vezes ela acaba e vem uma maior atrás. Então, é muito imprevisível, né? É um ambiente onde você não controla nada mesmo, né? E elas quebram em tudo que é lugar, né? E quebram em tudo que é lugar. Tem essa situação das roupas de borracha, né? Você tá pesado, você precisa... Um frio intenso, né? Você precisa lidar com essas condições extremas, né? De estresse, constante. O que é legal é aquela paredinha que tem ali em frente, umas pedrinhas, não tem? Nossa, é... As pedras pequenininhas ali, né? Caraca, aquele paredão ali de dar medo. Você surfa na frente do paredão, então você se expõe, tem muita corrente. Mas, em contrapartida, é o primeiro mundo, né? Então, assim, tá na praia, qualquer coisa também, ficam os quadriciclos na praia, você saiu, precisou de uma assistência, tem os quadriciclos na praia, tem acesso à ambulância, tem acesso ao hospital a meia hora, tem pelo lado sul, né? Você olhando pro mar, a gente surfa do lado norte da Praia de Nazaré. Do lado sul tem um porto muito grande, tem uma infraestrutura maravilhosa. É do lado do Brasil, você pega um voo de nove horas, fala-se português, o português é muito querido. Já ajuda, né? Então, assim, trouxe uma sobrevida pro surfista de ondas grandes brasileiro, muito grande. É um lugar que abriu inúmeras possibilidades pra essa nova geração do surf de ondas grandes do Brasil. E isso é muito legal, cara. E aí você traz também outros horizontes... Uma comida maravilhosa, né? Uma comida, uma culinária incrível, com muita cultura, são os nossos antepassados que nos descobriram, que vieram aqui e trouxeram pra gente uma outra realidade, ajudaram a gente a se desenvolver, né? E ainda é um país, desculpe interromper, um país barato, né? Muito barato, muito barato. Eu acabei de voltar a semana passada de lá, porra, adorei, fiquei na casa do Serginho Ratinho, sabe o que é? Sei que é, lógico, eu já filmei muito com ele, o Surf Adventures. Ah, ele até me falou de uma passagem de vocês, com o Carlinho Felice, em Todos os Santos, que vem uma série enorme, e o cara que tava puxando o barco, tava bêbado, dormiu, né? É verdade mesmo, né? E aí o Carlinho, porra, acorda aí! Aí pegou o barco e conduziu o barco. Nada mal, né? Você pegando umas ondas grandes, o barqueiro dormia, né? Mas o... São coisas do surf. O que eu queria falar, assim, de Nazaré, eu estive lá e tive o prazer de ver o meu filho surfando lá com o Alemão. E ia estar, sei lá, 50, 60 pés no dia seguinte, e aí fui jantar eu, ele, o Ian Consenso, né? E o Alemão, eu falei, Alemão, conduz o Eric aí, tá, né? Porque é uma adrenalina, pro pai é uma coisa ver você surfando, Rodrigo Rezé. Agora, quando você vai ver teu filho surfar, né? Aí depois você tem que apoiar, né? Não pode, porra, cuidar, né? Vai embora, dropa, tá afim, vai nessa, tem que dar força, né? Aí fala, Alemão, cuida aí da molecada. Só que o mar tava, assim, uns 50, 60 pés, horrível, cara. Não dava nem pra ficar lá em cima do... Nossa! Aquele vento norte, o frio danado, e era tão longe que não dava pra ver quem era, a não ser pelo... Você sabe o que é verdade, né? A não ser pelo colete, você não sabe quem é, né? Não é? Aí via aquele tal de Sebastião, o Alemão, cara, o cara pegou cada onda, brother, e tudo horrível, quebrava em tudo que é lugar. E ainda o Ross Cladion foi pra direita, do lado direito, não tem onda quebra lá, oceânica, né? É. Caraca, o cara... Aí ela morre antes de chegar no quebra-couco, né? Né? Porra, doideira, né? Eu queria te perguntar, a minha experiência com o Eric foi muito boa, muita adrenalina, né? Assim, ainda mais que não tava o mar perfeito, e como é que você lhe daria, se você visse o seu filho, né? Qual o nome dele? É o... O Renocay. O Renocay, né? Como é que você viria ele num Nazaré, 60 pés? É diferente, não é? Quando você... Ah, muito diferente. Né? Porque você... Eu não tenho, eu não posso te responder, porque eu nunca passei por isso, mas com certeza eu ficaria apreensivo. É... Por mais... Porque eu sei como é que é perigoso, né? É, as coisas acontecem de um segundo pro outro, né, cara? Assim, não é uma coisa... Por mais preparado, tudo que esteja legal, o jet ski dele quebrou, ele ficou lá fora, a merceia, até chegar, teve hipotermia, início de hipotermia, então, muitas mudanças. É, mas ele é um cara muito sagaz, né? Muito preparado, muito experiente, talentoso. O Eric, você fala? Isso. É, é. Pois é, então... Não, é legal, mas sempre bate a dedo na lina como pai, né? É, mas por isso que, assim... Por que que eu não posso te responder? Porque... Você não tá passando por essa experiência. É, e eu também, assim, meu filho hoje, se ele fosse entrar, eu ia ficar louco, acho que ia entrar com ele. É, é. Mas se ele fosse um filho que tivesse toda a experiência que o Eric tem, eu ia ficar mais tranquilo, né? É, a gente fica tranquilo, mas nunca deixa... Mas ao mesmo tempo, você fica apreensivo. Não, tá sempre de olho, né? Você fica sempre de olho. Bom, então, eu não tenho nem palavras pra agradecer, eu achei que foi uma entrevista, assim, um podcast super inteligente. Espero que as novas gerações aí, queria aproveitar e parabenizar a todos os brasileiros que estão correndo o CT, essa nova geração, né? A CBS também, o Teco, que estamos num momento muito legal do Circuito Brasileiro, né? Isso, isso. E você sabia que vai ter um Mundial agora aqui na Praia da Macumba? Tô sabendo. É, vai ter um... Tô sabendo da ISA. ISA Games, né? ISA Games vai ter na Barra, na Macumba e na Prainha, né? É, eu falei com o Gui, ele falou que vai ser Prainha, Canto Recreio e Rico Ponte, né? Rico Ponte é legal. É, Macumba, que a Macumba é o lugar. Teve agora o do Joe Tudor, né? Que foi um sucesso, né? Foi um sucesso. É, né? Eu acho que ali, poucos patrocinadores sabem, né? Mas ali tem um lugar pra montar um grande palanque, tem os hotéis, tem infraestrutura, restaurante. E tá se desenvolvendo mais ainda. É, tá se desenvolvendo. E tem o seguinte, a Macumba, ela pega suel de sudoeste, suel de sul, suel de sudeste, suel de leste, mar pequeno, mar grande, né? Tem o recreio ali, se a batata assada vai pro outro lado. Então é legal, né? Se alguma coisa mudar, né? Na previsão. Você, acho que 26 de novembro a 3 de dezembro, né? Legal. Aí é legal, cara. A gente fica feliz, né? Desse momento que o surf tá vivendo com a nova confederação, né? Muito. E achei legal esse tipo de entrevista. É o que eu quero ter aqui, entendeu? Assim, inteligente, que deixe um legado, né? Então, muito agradecido. Não, eu que fico agradecido, Rico. Queria agradecer aí a todo mundo que tá participando aí. Se você gosta do nosso trabalho, quer que eu dê continuidade pra gente ter mais visibilidade, acesse o nosso podcast, né? Se filia lá, né? Se cadastra no WhatsApp, no WhatsApp, não, no Instagram, né? No Instagram. E também você pode se inscrever no YouTube, né? Então ia ser legal se vocês puderem tocar o sininho lá, que vai ser uma força pra gente. Não é? Toca o sininho, se inscreve e vive o Aloha, porque esse é o melhor sentimento que a gente pode experienciar na vida da gente. E a pergunta que eu tô fazendo todo mundo, que é uma coisa nova aqui, o que você acha do espírito Aloha? Porque quando... Pô, acabei de falar. Não, eu sei, mas assim... É o melhor sentimento que a gente pode ter. Eu sei, mas assim... Fala pra mim o que é o Aloha. Aloha é tudo, né? É, o Aloha, que lá no Havaí, quer dizer assim, dividir as alegrias, dividir as emoções, dividir o amor. Isso. E é por isso que eu escolhi. Muito obrigado aí. Valeu, Rico. Ah, tem aqui, ó, mais um presentinho pra você. Mais um presente, cara? É, agora tu não vai ficar livre de mim, não. É, tem até lanchinho, né? Aqui, ó, Cia Duarte, grande Léo que mandou aqui pra gente. Cia Duarte, pô, legal. Olha que lindo, pô, adorei, cara. Não, é que nem se eu trouxe teu troféu aqui, tô te dando o meu aí pra... Pô, eu páquerei a canequinha aqui, mas realmente isso aqui é diferenciado, hein? Vai lá pra casa, hein? Olha lá, Patrick. Queria agradecer a equipe aqui da... Obrigado, pessoal. A GR, a equipe nossa de produção aí. Muito bom. E o gurumê aqui... Por favor, aqui, traz aqui o gurumê aqui pra gente. Eu quero ver se o gurumê é de verdade mesmo. É, é de verdade, hein? Olha lá. Ah, quer isso, hein? Agradecer a toda a equipe lá do gurumê. Pode comer? Pode, pode. É pra comer mesmo. Não, e é legal que quem quiser entrar lá no site ou no... Aqui, ó. No QR Code, pode chegar e tem 30% de desconto na primeira compra, né, cara? É, muito bom, hein? Então... Você fez uma curadoria, Yasmin? Ele só tem o que eu gosto aqui, hein? É, é. A Yasmin deu a dica aí pra gente, aí. E a galera da produção também pode participar. Vamos comer. Quer mandar um abraço aí pro Mário, pra equipe lá do gurumê? Mário, vai se preparando porque você sabe que Nazaré tá chegando, temporada de Aoninho lá no Hawaii e você é o meu parceiro das Ondas Grandes. Se prepara, come bem, faz exercício e vai pra dentro d'água. Enquadrou, hein? Enquadrou geral, hein, Mário? Essa você não vai fugir, não, hein? Um abraço aí pra você. Obrigado. Aloha aí. Obrigado a todos. Aloha. Vamos ao gurumê. Vamos ao gurumê. Drop essa onda. Cadê? Deixa eu ver aqui um shoyuzinho. Valeu, Rico. Tchau. Tchau.